E aí galerinha, boa tarde, meio dia e um, meio do dia do domingo, hoje é dia 14 de junho de 2015, estamos saindo já praticamente do estado de Alagoas, acabei de passar o posto fiscal aqui, Rio do Sul, BR-101, no estado de Alagoas, tem uns churrisco aí, taloplado, a temperatura 28 graus, daqui a pouco vamos pegar o estado que queria ser um carro, esse estado, sempre quis ser um carro, ser jipe, esse é velho, acho que ia dar vergonha, viadinho aí, vamos pegar o estado de ser jipe ali, tá bom de viajar, tá aqui todos, tá um dia tranquilo, mas nem por isso a gente deixa de estar atento né, às vezes é, você pega essas rodovias sozinha aí ó, desce o pau aí, de repente você acaba se perdendo numa curva dessa aí né, é perigoso, olha como a pista tá brilhando ó, velocidade é 60 por hora, tá ali na placa, se você andar 60 por hora, eles dão até tiro em você, a não ser que tenha radares, não há necessidade de você andar tão, ó, aqui é de via do estado, Alagoas com o Serginho, mas tem que estar atento né, por pode vacilar, área urbana, porque é aquela questão que eu sempre falo pra vocês galera, aqui ó, o velho Chico aí, o Rio São Francisco, deixa eu pegar aqui na mão, deixa eu tirar o sininho, fica mais fácil pra mostrar pra vocês na lateral, aí ó, é o Rio São Francisco, a riqueza no Nordeste, aí tem água hein, cidadezinha aí próxima do Rio, vou passar pro estado de Alagoas, tá muito assoreado o Rio aí né, o trem passava por cima aí ó, pra ver que tem um trilho de trem aí, tão fazendo uma ponte nova ali do lado, uma duplicação né, o comércio que vive da rodovia, deixa eu botar o cinto de novo que eu já passei ali, então como eu tava falando hoje pra vocês galera, é, o fato de, de você tá numa região, numa área urbana, certo? A sinalização tá lá, 60 por hora, se você passar 80, 90 e não der nada, tá bom, ninguém vai falar nada, ninguém vai te dar um bônus por isso, mas se você bate um alto, uma carreta, atropela um ciclista, um motoqueiro, alguém, numa área urbana onde a sinalização é visível a 60 por hora, isso vai se complicar, vai ser uma agravante a mais no seu acidente, o fato de você ter provocado, tá num exército na cidade, 70, 80, na perícia, no boletim de ocorrência, vai constar aqui, a área era urbana, a sinalização era visível pra você andar a 60 e você, é, envolveu-se num acidente a 80, 85 ou 75 por hora, no dia, não fica, ou você acha que vai ficar assim, não fica, isso aí, dependendo do caso, se vai pra, se envolve vítimas fatais, isso aí vai pra júri, vai pro juiz, não vai na hora, vai daqui um ano, dois anos, você vai sentar lá na cadeira, vai ser responsável, e o promotor, que vai fazer a acusação, ele vai pegar em cima disso aí, vai dizer, não, o senhor é um motorista profissional, motorista carreteiro, motorista de estrada, como que o senhor anda a 80 por hora numa rodovia urbana, quando o trecho é a 60, o senhor não viu as placas, o senhor não tem a carteira, você não é um profissional, isso aí tudo vai ser um agravante, então, há de se pensar muito bem antes de você fazer uma besteira, às vezes o fato de você passar uma área urbana a 60 por hora, aqui é pra piagem, ó, cidadinha é pra piagem, provavelmente fiquei agarrado aí, nos dias de feriado de São João, tava com 30 metros, não podia passar, depois eu compro, então, o fato de você tá ali, envolvido no acidente, e essas agravantes, a velocidade que você dava na área urbana, isso aí no dia do júri, ele vai agravar o fato, se você era pra pegar 5, você vai pegar 8, se você era pra pegar 8, vai pegar 10, eu tô simbolizando o fato de número, sobre pena, sobre outras impulsões da lei de trânsito, né, que possa ser feita no caso de uma condenação, então, ela vai ser agravante. Agora, você, no processo reverso, se você se envolve no acidente de uma forma que venha ocasionar um acidente fatal, ou, infelizmente, qualquer outra situação envolvendo vítima, e você constar no boletim de ocorrência da perícia que você estava dentro da velocidade padrão da ria urbana, isso aí ele vai servir como atenuante pra você no dia do julgamento. ou você acha que você vai se envolver num acidente, vai haver vítima, vai matar lá uma pessoa, uma criança, um motoqueiro, um ciclista, e fica por ela. Não, não fica não, fica na hora ali ó, mas daí vem um júri. Pensa o transtorno, você se envolver num acidente, num lugar aqui, você morar em São Paulo. Você tem que vir de lá aqui pra você poder fazer audiência, é, daí chega aqui, o juiz não pode fazer audiência, vai dizer assim, vai voltar outro dia, outro mês, é complicado. E tudo isso, às vezes, por a questão de usar o bom senso um pouquinho, de você passar 60 por hora, a cidadezinha pequena, diminui, ah, mas aí eu sou bom, não vai acontecer nada. Claro, você pode passar 30 anos a 90 por hora ali, não vai acontecer nada. Aí de repente, desculpa, aí de repente você passa justamente naquele dia que você passou tantos anos no acondicionado, de repente daquele diazinho que aconteceu alguma coisa, tudo aqueles 20 anos que você passou que não aconteceu nada, você se transformou em nada. Então, por isso eu digo, tente pensar, raciocinar um pouco sobre esse tipo de coisa de trânsito. Você se envolver num acidente de trânsito é muito complicado pra toda a sua vida, toda a sua família, o seu emprego, toda a sua vida como motorista, é complicado. Então, use o bom senso. Use o bom senso. Eu falo isso com automóvel, com moto, com qualquer coisa. Você se envolveu no acidente, aparentemente você acha que não dá nada. Muitas pessoas se envolvem, você vê aquela notícia na mídia, depois desaparece. Desaparece da mídia, mas por trás daquilo ali vai rolar um grande processo, uma grande investigação, uma complicação muito grande por isso. Por, às vezes, a falta do bom senso de perder. Perder não, porque você só ganha. Eu nunca falo que a gente perde tempo no trânsito. A gente só ganha tempo. Então, por você ter diminuído, usado o bom senso, questão de segundos, dois minutos, às vezes, você pode se livrar de um grande problema. Então, repense suas atitudes antes de ir para a estrada, de fazer qualquer besteira, principalmente em área urbana, onde tem muitas pessoas. Então, repense, repense porque depois, às vezes, pode ser tarde, aí vem a palavra do se, né? Aquele se. Ou se eu tivesse parado, ou se eu tivesse ido devagar, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse voltado. Então, repense, para não ter lamentações.